Ou aqui seria um bom esconderijo pra quem tem muito dinheiro? Os dois, né? Dá pra ver onde tem casa ali, interessante, interessante Eu vou até ligar pro delegado, meu tru... Cara, eu nunca vi alguém mexer tanto no telefone nesse jogo igual o delegado Ele fica a live in... Ó, 70% da live do delegado, ele fica no telefone, cara Eu gosto desse velhote aqui, todo dia eu ligo pra ele Acho que é a primeira ligação que eu faço, né? Já virou rotina, se não ligar os caras até estranham Delegado Caraca, eu acho que se eu não te ligo que fica estranho, né, cara? Todo dia eu tenho que ligar pro lerdão do delegado É lerdão, é idiota, é otário Não condiz com a patente que ele tem na polícia Mas eu tenho um carinho enorme E olha que eu não digo isso pra ninguém, viu? Mas você podia só falar, dar oi só, evitar... Mas eu terminei falando que eu tenho um carinho enorme, eu já já É, mas antes disso me chamou de otário, me chamou de lerdo, me chamou de velho E você é o quê? Peraí, só um momento na rádio, gente Só um momento na rádio Aí, ó, tá vendo? Até deixa de falar na rádio pra falar com o Paulo aí, ó Não é, porque eles tão falando aqui cheio de baboseiro Tô conhecendo minha DP nova aqui É, cara, pra eu me sentir especial Ô, abençoado, eu tô preocupado ainda, abençoado Primeiro, eu te agradeci ontem, você botou pra fuder, hein Então, eu tenho algumas coisas pra te ligar Eu já liguei pra você, já Porque eu vou ficar enrolando, vou ficar encher linguiça, não Vou te explicar o que rolou ontem, tá? Você não viu, mas eu peguei o Shelby Esse aí é bonito, aqui do cabelo é bonito Bonito, vai querer ler? Ficou legal, esse aí, esse aí É, eu quero resgatar meio anos 80, assim, sabe? Queria resgatar os anos 80, delegado É, ficou legal, ficou legal E o tempo Eu saí, mas eu não tenho tempo, olha aqui, bem no espelho, ó Cara, eu sou anos 90 Essa é louca, essa é louca Essa é foda, essa é foda Essa aí Você dançava muito nas discotecas, né, delegado? Anos 80? Essa é boa, essa é boa Já vi que você também tem um gostinho, né? Cara, eu tenho gostinho de tudo, delegado Eu gosto de experimentar, cara, os estilos musicais E navegar pelas ondas sonoras É, mas eu reparo que você gosta muito dos antigos Você gosta muito das músicas antigas É, de gente antiga também Por isso que a primeira ligação que eu faço no dia é pra você Um velhote de 35 anos que fica no GTA Roubando casa de moleque novo E aí, delegado? Vamos continuar a nossa conversa? Desligar, próxima vez que você me ofendeu, eu vou desligar Próxima vez que você me chamar de velho, eu vou desligar Eu matei o Shelby ontem, tá? Sobre aquilo já tá apagado Eu fiz ele apagar as publicações do Instagram Que ele falou que você rouba casa, que eu roubo casa Já tá deletado Boa, 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 boa Botou pra foder Botou pra foder Mas, né, na verdade, o botão mas na conversa Alguém pode ter visto Então... A mensagem, muita gente viu É, muita gente viu Muita gente viu Mas tem gente que não leva a sério Como tem gente que pode levar isso pra frente Levaram, né? Vieram na DP tentar matar Não fica muito dando bobeira, não Que se sequestrar, a gente matar Acabou, já era Você tem noção que já era? Se matar, a gente já era Não existe mais roubo de casa? Não, fique tranquilo Vou te falar, abençoado Ontem Foram na DP pra tentar pegar a gente Pra tentar matar Só um momento, gente Ontem foram na DP pra tentar pegar a gente Pra tentar matar Por causa dessa postagem Delegado Se alguém te pegar, cara E não ter como desviar Vamos fazer o seguinte Tenta inserir a pessoa em algum plano Em alguma proposta E o resto você deixa que nós cuida Me liguei a ideia Tipo, cara, sei lá É o ser, não sei o que Ficava, cara, vamos fazer o seguinte Eu vou devolver Você não conta pra ninguém Não me mata Não estraiga meu plano E eu ainda te dou um bônus Pra ficar de pico calado Boa, boa ideia Antes de trabalhar do lado da polícia Encontra a polícia Se o cara topar, cara A gente desenvolve Fechado Acho que até bom a gente já ter essa conversa Que se der merda, né? Porque eu acho que tem mais A gente tem que conversar hoje, abençoado A gente tem que conversar hoje, cara Tem que conversar hoje Conversar assim Eu vou atrás do coronel Você pega o bagual Eu não fui? É, pega o bagual Eu pego o coronel E aí a gente vai lá na A gente vai lá na Como é que chama? Marmoraria? Não, tem um fogo lá É... Ah não, muda o disco Vou lá no labirinto Vamos? Onde é que é o labirinto? Labirinto Aquele labirinto de grama Ah, lá Orra Lá é bom, hein? Caralho Caralho Aprendi pra você, cara Só lugar ilusitado Gostei 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 Então fechou Eu vou pegar o coronel A gente vai lá resolver isso aí Que o coronel falou que tem Tem uma ideia Eu quero só ouvir a ideia dele Beleza, palhaço Tamo junto Espírito de velho Ai, coceira Debaixo das costas, cara Debaixo das costas é foda Debaixo das costas é na bunda É nas costas mesmo Coceira debaixo das costas É complicado, né? Os ADM Aproveitar que os ADM Deixa eu pedir um favorzão Pra vocês, cara Eu bloqueei um monte de palavras Do chat, tá? Algumas não dá pra bloquear E... Quando vê que essas palavras Estão sendo usadas com frequência Tipo, vamos Vamos proibir essa palavra Do chat, tá? E... Vocês Vocês trancam o chat E silenciam Tá? Até deixar fixado Pode dar silenciar um tempão mesmo Aí daqui um tempo Se continuarem Começar a banir, cara Tentar deixar o chat Mais tranquilinho Eu li uns comentários No YouTube hoje Muito construtivo E eu vou seguir, cara Achei muito legal Não vou entrar muito em detalhe aqui Porque senão Eu acho que entrega muito o jogo Mas... É isso Tá? Vambora Cara, essa moto aqui É muito boa, né? Não tomaram a moto de mim não, gente Eu não dei um custão, não Oxi, que isso? DK Que isso? Oxi DK Customs Ô gente, eu sou cego Isso aqui pareceu De um dia pra noite Como é que é? Eu sou cego Ou isso aqui pareceu De um dia pra noite Essa mecânica aqui? Apareceu ontem Ah, cê estava fazendo o design por dentro Ah, cê estava fazendo o design por dentro